O subcontinente indiano é a terra da mistura de culturas, de cores, de castas, de credos E acredita-se que possua a mais antiga civilização do mundo que ainda está ativa até os dias atuais Quando cristãos, muçulmanos ou judeus tiveram o primeiro contato com o hinduísmo É provável que tenham ficado impressionados com a profusão de deuses e deusas Representados com a vivacidade das pinturas, esculturas e outros meios artísticos Muitos deles coloridos, muitas vezes sexuais e às vezes até engraçados Após uma visita na Índia, o escritor Mike Twain disse o seguinte A Índia tem dois milhões de deuses e venera-os todos Em se tratando de religião, todos os países são mendigos A Índia é o único país que é milionária Há três divindades principais no hinduísmo Que é Brahma Vishnu E Shiva Brahma representa o criador O Sr. Vishnu o mantenedor E o Sr. Shiva está associado à destruição, à renovação No Shri Mat Bharatan, vai um pouquinho mais além Pois ali fala assim Embora tenha todos esses milhares de deuses E três são principais O Bharatan fala que Krishna está acima de tudo isso Na verdade, no Bharatan fala que Krishna é a fonte de todas as encarnações e todos os avatares Então pode-se dizer que é incorreto dizer que é um politeísmo Pois os conhecedores do Vedanta sabem que Deus é um só Assim como um presidente que tem que cobrar os impostos na sua casa Ele não vai pessoalmente Ele manda os ministros Da mesma forma, todos esses milhares de deuses Eles são na verdade semideuses Seriam como se fossem servos da divindade suprema Nas vertentes Vedanta do hinduísmo Brahma é o nome que é dado à realidade imutável, infinita, imanente e transcendente Ou seja, o princípio divino do ser supremo Ou melhor, Deus E esse espírito cósmico supremo Ele é visto como eterno, insexuado, onipotente e onisciente Você pode reparar que as religiões do mundo Normalmente elas sempre tem um fundador que dão início à religião Por exemplo, um profeta, no caso do islamismo Cristo, no caso do cristianismo Guru Nanak, no caso do psiquismo E muitos outros, né? Mahavir, Buda, Zarutastra O hinduísmo, porém, não faz parte dessa classe Uma vez que não possui um único fundador E como eu já falei pra vocês, aqui no canal A palavra hinduísmo não existe Primeiramente, as pessoas falavam que os habitantes que estão além do rio Sindu São hindus Posteriormente, o estilo de vida foi chamado de hindu E hoje em dia, dizemos que a religião é hinduísmo Esse foi o nome criado Uma curiosidade pra vocês É que a palavra índia não surgiu na Índia Se você olhar as moedas Se você olhar os livros O original tá escrito Bharata Aí você me pergunta Então tá Os seguidores desse sistema de vida Eles não são hindus O que que eles seguem, então? A palavra correta seria o Sanatana Dharma Sanatana Dharma é um estilo de vida É um estilo de vida em que a pessoa procura o seu crescimento pessoal E também coletivo Eu lembro de vocês que a palavra área Que foi usada na Segunda Guerra Mundial pelos alemães Ela tem sua origem no sânscrito Que significa alguém que pode crescer Isso indica que qualquer pessoa pode crescer Não existe uma pessoa específica Uma classe, uma cor específica Então foi mal utilizada essa palavra O engano mais comum a respeito do hinduísmo É que nós tentamos ver ele como uma religião Inclusive a palavra Dharma Não se traduz como religião Por exemplo Se eu falo que o Dharma da água é ser molhada O Dharma do fogo é queimar Você não vai dizer que a religião do fogo Como um ideal do fogo Porque religião a pessoa escolhe Agora se é a natureza Ela simplesmente segue a natureza Então eu vou usar hinduísmo aqui nesse contexto Mas como vocês sabem É só por questão didática Ah, eu lembro de vocês Que a palavra hindu ou hinduísmo Elas são anacrônicas O que significa que Elas não existem no léxico cultural indiano Quando falamos de Sanatana Dharma Ele pode ter uma grande influência Na medicina Na arquitetura E em outros diferentes ramos Tudo com o objetivo Que as pessoas possam crescer E alcançar a sua posição original O interessante é que Existem muitas citações Que esse sistema de vida Existe há mais de 10 mil anos Antes da era comum Por exemplo No Rig Veda Que é um dos livros principais Da cultura indiana Cita um equinócio De um astro chamado Ashini E a ciência sabe que O que foi citado como Ashini Foi um equinócio que aconteceu Há 10 mil anos Antes da era comum Bem, então vamos recapitular Algumas coisinhas Na cultura da Índia Existem 33 milhões de semideuses Entre esses semideuses Os principais que são O Sr. Vishnu O Sr. Shiva E Brahma O Sr. Brahma Ele é o único Que tem nascimento E tempo de vida E um dia Vai morrer O Sr. Shiva Ele tem 60% das qualidades O Sr. Vishnu O Sr. Vishnu Está além dessa criação material E a origem do Sr. Vishnu É chamado Krishna Então pelos conceitos Ocidentais Quando você fala de Deus Estamos falando do Sr. Vishnu Porque a função de Deus É aquele que cuida Desse mundo material Que mantém Que cria E é a origem de tudo Mas Krishna Ele é a origem do Sr. Vishnu Krishna aparece Como se fosse Uma eterna criança Ele não se preocupa muito Com criação do universo Porque ele já tem Diferentes energias Que fazem isso por ele E é a origem do Sr. Vishnu